Histórias de partos improváveis em locais não convencionais são relatadas todos os dias, mas a inglesa Betty Banford de 21 anos, ganhou destaque na mídia internacional ao compartilhar sua própria experiência na rede. A jovem namorava há algum tempo e vinha tendo seu período menstrual normalmente, de forma regular. Engordar ela até engordou um pouco, mas atribuiu a fome em excesso e o ganho de peso a coisa de gordinha. Nem mesmo o médico que a consultava chegou a levantar a hipótese. Por isso, foi uma surpresa e tanto quando ela levantou uma noite para fazer xixi e acabou dando à luz às gêmeas no banheiro de casa. Quando viu o primeiro bebê, que decidiu chamar de Willow, a jovem, ainda desnorteada, resolveu ligar para a emergência em busca de ajuda. O telefonista pediu calma e disse que deveria furcar um pouco mais, para que a placenta saísse. Só que a forcinha acabou resultando no nascimento de uma segunda criança, Freya. O parto duplo foi feito em condições inapropriadas e totalmente solitária. Em um banheiro no térreo da casa de dois andares, Betty chegou a gritar socorro e tentar chamar a atenção do namorado, Andy, mas o rapaz não acordou. Não podia sair do banheiro porque estava no chão com dois bebês, relata. Imagine a surpresa do moço quando levantou e deu de cara com a namorada e duas crianças no chão. Surpresos também ficaram os paramédicos, ao questionar o número exato de semanas de gravidez e pedir as anotações do pré-natal da jovem. Eu respondi que não sabia que estava grávida, ou que tinha gêmeos, mas ninguém acreditou em mim. Até meu parceiro achou que eu escondi isso dele. Apesar do susto, as jovens recém-nascidas foram levadas para o hospital, onde os médicos as examinaram e informaram que estavam bem. Willow e Freya ficaram internadas por uma semana, apenas para observação, mas depois foram liberadas para ir para casa. Sem saber da gestação, Betty não teve tempo para organizar enxoval, e relembra que tomou atitudes não convencionais para mulheres grávidas. Levantei coisas pesadas e saí para dançar. Os médicos achavam que eu tinha uma infecção viral e tomei medicamentos, nunca passou pela minha cabeça que estava grávida. ... ... ... ... ... Obrigado.